A BRINCAR Arrumar a casa com a minha mãe Diz lá então o que é que costumas fazer com o teu pai? Brincar de piscina e futebol Jogas futebol com a tua mãe? Sim O que é que gostas de fazer com o pai? Gosto de dar miminhos e abracinhos Gosto de brincar com ele e gosto que ele madrumece Então e com a tua mãe? O que é que costumas fazer com a mãe? Também madrumece, me faz jantar e também às vezes dou muitos miminhos à mãe às vezes Só às vezes? Sim O que é que costumas fazer com o teu pai? Iba a dar bici com a tua pai Até aí com a mãe, o que é que costumas fazer? Vibar a casa com a mãe O que é que costumas fazer com o teu pai? Eu acho que tu me cai Acho que tu me faz o teu pai, fazer o que? Fazer santar E com a mãe, o que é que costumas fazer com a mãe? Abraçar a boixa O que é que costumas fazer com o pai? Ver filmes Até aí com a mãe, o que é que costumas fazer? Quando a mãe está a fazer o jantar, eu ajudo-lhe a pôr, eu ponho a mesa Diz-me lá, o que é que costumas fazer com o pai? Brincar e as cumpras Até aí com a mãe, o que é que costumas fazer? Brincar e ajudar a arrumar a casa O que é que costumas fazer com o pai? Costumo fazer... o pai dorme no sofá e eu fico sentado no sofá a ver filmes Até aí com a mãe, o que é que costumas fazer com a mãe? Eu... eu costumo de perseguir ela Costumas-te perseguir a tua mãe? Porquê? Por causa que o meu cão também persegue O que é que costumas fazer com o pai? Brincar Brincar o quê? Conta-me lá Apanhada Até aí com a mãe, o que é que costumas fazer? Eu ajudo a cozinhar a mãe e eu meto os pratos na mesa O que é que costumas fazer com o teu pai? Gosto de picar águarelas e pitar pastéis e beijinhos E o que é que fazes com a tua mãe? Brincar aos meus e aos pais Ela me dá milhões de beijinhos E eu indo ao carro a cantar as músicas que ela põe E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti